Fala galera, beleza? Taf na área, tamo junto novamente. Seja muito bem-vindo ao canal do Tafinho, que a cara não cansa de me imitar. E agora o outro aí também tá aí, daqui a pouco tá imitando. Imita aí. Me imita, beleza? Bem-vindo ao canal do Tafinho. Ah, mas tu não sabe me imitar, cara. Que decepção, cara. Eu imitei um Taf zumbi, beleza? Ah, então o cara tá fazendo zumbi-nês, tá? É, teve um cara que zumbi-nês aí. Beleza, então deixa aquele like, se inscreve no canal, vambora pro vídeo. Ô, eu não lembro mais, é cada um de uma vez ou todo mundo junto? Cada um de uma vez. Ô, Mastir, eu fiquei sabendo que se o Taf tirar o boné aí, ou a touca, né, se ele estiver usando, ele ganha o desafio, cara. É a arma secreta dele, beleza? É. Ah, tá bom. Se você quiser ganhar hoje, você vai ter que tirar, cara. Cara, tem que entender que tem coisas que a gente não pode fazer, é o destino, cara. Esse daí vai ser um especial de 100 mil, cara. De 50 mil eu tiro o chapéu. Essa galera vai me ajudar. Vai lá, beleza. Depois disso eu vou até primeiro aqui, porque... Isso daí vai ser um evento esse dia. Você sabe que vai virar um feriado, né, cara? Caramba, dia dos carecas, é isso. Vambora. Cara, você é careca? Vai lá. Não, eu tenho cabelo, é que minha cabeça é grande. Aí parece que é pequena. É que você não tira o boné, porque você não quer, você tem um segredo, então. Eu tenho um segredo. Nossa. Nossa, tá, a cara tá... Tá, tá balangando todo o seu carro aí, filho. Não foi. Eita lasqueira. Meu amigo, olha, entortou. Vou tortando pra direita, ó. Beleza. É, duas chances. Eu tenho que cair em qualquer argola, na mais longe que tiver? É, na mais longe. Contração, vai ser duas chances. Pra cada um aí, pra ser uma ponta. Olha lá, o cara. Vai lá. Aí. Ah, vai fazer ponto. Só que você sabe que eu sou o melhor. Ah, beleza. Sou melhor em passar de... Beleza. Nossa. Meu amigo, bugou do jeito. Nossa, bugou o jogo. Meu carro tá girando ainda, velho. Até mudei de câmera. Traga o jogo aqui. Pra mim, o machinho tá parado. É porque o teu jogo tá travado, aperta J. Beleza. No mod do carro, o outro bugou ali. Ah, beleza. Ah, ele fala que o mod bugou. Olha o carro dele. Ah, ele sabe. Oh, colou aí. Colou, velho. Ele ficou travado ali. Quero ir mais uma. Quero ir mais uma. Vai lá. Otávio, ele sabe de alguma coisa, Otávio. Sabe, sabe. Você não. Você sabe a velocidade certa ali pra fazer foto. Tente entender que o meu carro é tração de antena, eu coloquei nítido pra ficar mais rápido. O machinho, ele tem a malícia do jogo, beleza? Isso é tu, filho. Beleza. Nossa senhora. Que isso, cara? Cara, esse acelera o final. Ah, não valeu, cara. Não valeu, cara. Posso ir mais uma? Vai, vai. Já vai, já era. Mano, o escapamento desse carro tá... Quebrando. Olha o tiro, filho. Que tiro? Tu foi parar na outra rampa, ó. Aí, ó. É isso. O machinho tem mais uma chance, ele já não ganhou, não? Não, ele perdeu, ele não passou. É verdade. É, poucas... O cara já sabe. Aí, ó. Ele sabe a velocidade, tá? Falei, velho. Nossa, e eu nem fui na câmera dele pra ver o quanto de velô que ele dá. Pronto, resolvido. Nossa. Nesse vídeo, eu vou provar que potência não é tudo. Vambora. Ah, tá. Dois pulos aí. Ah, então você sabe a velocidade. Você sabe também. Ah, você tá roubando, tá? Meu carro não chega nem a 200, cara, beleza? Ah, beleza. Tenta fazer três pontos. Cara, eu acho que você não vai nem conseguir chegar na primeira argola. Vai. Beleza. É isso, é isso. Depois vai ter mais uma chance pra somar ainda, filho. Ah, é isso. Mano, hoje eu vou mostrar a maior mitada de todos os tempos, caras. Vai. Que isso? Olha o cara, pra que tanta ignorância, cara? Vocês não são ousados iguais a mim. É, tu podia ficar por aí, então, né? Não, não, não. Só? Não. Não. Ele vai fazer pontos. Isso é ousadinha, cara. Nossa. É, você não foi tão ousado assim, cara. Mas vocês ficaram assustados. Ah, lá. Eu falei, eu falei que elas assustaram, cara. Eu tenho que assumir que eu fiquei levemente feliz. Olha lá. O carro do Machina, enquanto parece que não corre, corre, tá? Olha lá, olha lá, olha lá, o cara. Ah, ele sabe, ele sabe. Olha lá. Ele sabe. Ele sabe. Não sei, não. Ele fica treinando em ordem. Ele quer ser ousado? Tu quer ser ousado? Então, peraí, então. Então, boss, vamos ver. Calma, calma, calma. Tu quer ser ousado, né? Peraí. É. Calma aí. Caralho. Calma. Tu quer ser ousado, né? Ah, beleza. Olha lá, olha. Dá pra ir mais um centímetro, cara. Dá pra ir mais um centímetro. É isso. Vambora. Olha lá, então quebra já, filho. Beleza. Eu nem comecei. O cara já quer que eu quebre. Mas, cara, não corre quase nada, não. Lógico e corre, ó. Tá ótimo. 160, ó. É, mas vai subir ali e vai perder velocidade. Vai nada. Olha lá, ele sabe, tá? Ele sabe, ele sabe. Olha lá, ó. Nossa. É isso. Nossa, cara. É isso. É isso. Cara, eu cheguei perto pelo menos, beleza? Deixa eu ligar teu... Eu tinha um sonho. Era isso. Cara, isso. Isso. É. 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 Ah, o cara foi lá pro Jacarepaguá, ó. O cara vai fazer ponto no Jacarepaguá. Olha lá, olha lá. O que é esse Jacare... Ah, o Jacarepaguá, olha ali, ó. É o Jacarepaguá, velho. Meu Deus, mano. O cara não conhecia. O GQ conheceu o Jacarepaguá. É isso. Meu Deus, mano. Tem o desafio do Jacarepaguá, mano. Sim, mano. Meu Deus do céu, mano. O que é isso, cara? Tem, cara. Pior que tem. E faz tempo que a gente não faz ele. Vamos ter que fazer. É, mano. Ah, ele sabe, tá. Ele sabe. Não, não vai... Vai dar pra fora. Ah, para. Ah, ele sabe. Não, aí não vale. Aí, ó. Ele sabe, mano. Empatou, mano. Empatou essa daí. Vamos pra próxima. Cara, o que que... Ah, eu caí de moto. Você tá bem, cara? É. Você sabe subir na moto, cara? Cara, eu tô atendendo, beleza? Olha o carrinho que eu tô. Olha a betoneira. Daquele jeito. Ah, mano. Eu gosto da betoneira, cara. Ah, não. Eu vou reformar minha casa e vou buscar o cimento lá na última argola. Fica só vendo. Ah, ele sabe. Ele sabe. Cara, esse daí é o caminhão bugado? Eu acho que esse caminhão tá... Ah, ele tá com o motor bugado da betoneira. Ah, você tá roubando. Aí, ó. 300 por hora. Cara, ele sabe. Ele sabe. É isso. Ah, meu Deus. Cara, meu Deus. Cai, cai, por favor. Poxa, ele tá pendurado ali. Cai, cai. Cara, para mim, caiu. Para mim, ele caiu ali, só que ficou pendurado com alguma coisa invisível. Na minha tela, você ganhou. Na minha tela, você ganhou, cara. Nossa, vai o próximo. Nossa, cara. Caramba, ali. Pensa a moto. Viu ali. Cara, eu sou um piloto e eu vou na última argola, cara. Beleza. Tenta tirar a rodinha da moto, beleza? Tenta andar com a moto pelo menos, né? Cara. Posso ir de novo? Vai, pode ir. Cara, você acabou de tirar a habilitação de moto, cara. Você tem que treinar. Lógico que vai, ó. Lógico que vai. Calma. Você tinha que comprar uma Pop 100, cara. Não. Calma aí. Só no... Ó, tá se tremendo. Tá se tremendo. Ei, ó. Calma, calma. É... Calma aí que eu vou cair na primeira argola. Aí, ó. Beleza. Beleza. Ei. Olha, ele já ganhou antes de ir, tá? É, é isso, mano. É, beleza. Olha o carro dele empina aqui. Tá voando, eu acho. O carro do cara é cheio de ferrugem aí, ó. Ah, ele sabe, tá? Ele sabe. Não, não. Ah, para. Aí, ó. Não. Não. Não, não. Tá, ele sabe. Ele sabe, tá? O que que eu sei? O que que eu sei? Não, você sabe. Você sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe tudo aí. Você sabe. Ele sabe, ele sabe. Ele sabe, ele sabe. Olha lá, quer ver o outro? Vai fazer mil pontos de novo. De novo? Otávio. Não é nada. Aí, ó. Ah, porra. O cara ficou até quieto aí. Ah, mano. Ah, cara. Olha lá, moto. Cadê a moto? Cara, vocês perceberam que a minha calça tá rasgada ali do boneco? Tenta não cair de moto e não ficar com a calça rasgada, ó. A calça do boneco tá rasgada. Ah, véi. Esses relevos na pista, ó. Posse fez um ponto ali. Ai, véi. Eu tentei te ajudar, cara. Eu tentei te ajudar. Olha o estado do meu personagem, cara. Vê se você me ajudou. Ó, rapidão. Vai lá, Geki. Vai lá. Vai lá, Machine. Vai lá, tua vez. Depois eu vou fazer uma com GQ aqui, véi. Tu vai e eu vou te arremessar, cara. É isso. Ah, depois vai os três. Escreva aí os três, moto. É isso, cara. Bora. Ó lá, Taf, ele sabe, ó. Ele sabe, ele sabe. Ó, ele sabe, ele sabe. Ah, ele sabe. É nada, ó. Aí, ó. Nossa. Ai. Me jogaram longe. Ah, mano. Fica parado na rampa ali, cara. Lá no finalzinho da rampa, por favor. Igual eu tava de novo. Não, vai lá. Teleporta lá. Teleporta lá. Ah, mano. Vai lá. Cara, eu só não sei se eu vou conseguir ficar em pé. Não, não tem problema. Fica deitado mesmo. Fica descansado. Tô aí, velho. Vamos lá, Martinho. Acerta ele, Martinho. Vai lá, o caminho é mais pesado. Vai jogar mais longe. Ah, beleza. Ó lá, ó lá. Vou fazer. Ó lá, vou fazer. Ó lá. Que isso? Nossa, cara. Nossa, cara. Foi muito bom. Nossa, foi muito bom. Caraca, aquilo ali é um pedaço do seu para-choco ou é o meu braço? Olha lá, só mais uma dessa aí. Vai lá, vai. Nossa, cara, muito louco, velho. Arremesso de GQ. É isso, cara. É isso. Se não for para arremessar o GQ, eu não participo do vídeo. Já está lá. Então vocês estão achando legal me arremessar. Beleza. Ah, cara. A gente tem que arremessar alguma coisa. Para vocês verem como eu sou amado, né? É, tem que arremessar alguma coisa. Vai lá, Martinho. Vai lá, arremessa, Eric. Eu vou te arremessar, Martinho. Nossa. Ah, beleza. Ah, mano. Olha o caminhão. Nossa. Olha o jeito que ele está. Não fez ponto ali, não, né? Não. Mano, vocês conseguiram fazer eu perder o meu corpo, beleza? Ele estava aqui comigo, velho. Cara, cadê meu corpo, mano? Depois dessa daí, acho que eu vou embora. Valeu, mano. Ah, você é bom demais. Me ajuda a achar meu corpo, mano. Ah, beleza, cara. É nóis. Gato. Gato. Transcrição e Legendas Pedro Negri